A gente estava aqui conversando, eu e o Jorge, fazendo uma coisa muito legal. Imagina você poder dar uma casa para o seu filho quando ele crescer ou comprar uma casinha no campo para você comprar umas galinhas, umas galinhas, umas hortas, uma horta, que coisa legal. Uma casa na praia, um apartamento na praia, enfim. Qualquer imóvel novo usado em qualquer lugar do país você pode adquirir sim com muita facilidade. Consórcio Rodobens de Imóveis, que é onde a gente está, né Jorge? Isso. Que funciona como um consórcio qualquer. Exatamente. Nós possuímos planos de 50 e 100 meses. Certo. Bom, eu nem arrumei ficha, nem nada, deixei a família como ele me deu para ficar mais fácil para vocês. Você escolhe a faixa de participação, que é variável de acordo com a sua possibilidade que facilita. Essa faixa varia de quanto a quanto? Nós temos créditos de R$ 168 milhões a R$ 2,930 milhões de cruzeiros. Tá. Por aí você se baseia, você pode ficar melhor para você. Como que é a correção? Pela INCC, Índice Nacional de Cursos da Construção, que é publicado todos os meses pela Fundação Getúlio Vax. Então dá para você prever quanto você vai pagar no mês que vem, né? Isso. Não fica aquela coisa assim de... Com 30 dias de antecedência. Ótimo, isso é excelente. São duas contemplações por mês. Uma é por solteio, outra é por lance. Você tem, após a contemplação, quanto tempo eu tenho para... 90 dias para adquirir o seu imóvel. E durante este período, o crédito do consorciado contemplado permanecerá numa aplicação junto a uma conta vinculada entre o consorciado e o rodobente. Certo. Você não precisa de comprovação de renda nem de fiador. Isso é bom também. Você pode antecipar, sobre o grana, você pode antecipar suas parcelas também como... Pode ser antecipado como lance ou para quitação de parcelas de trás para frente. Certo. E estas não sofrerão correção. Não tem reajuste nenhum, né? Está perfeito? Então continua ouvindo. Você vai dar o seu lance por telefone direto nos computadores da rodobente sem nenhuma interferência e você vai assistir as assembleias pela televisão ao vivo, sem sair de casa, sentadinho no sofá, no horário e canal que eles vão predeterminar para você, o que é muito bom também. E no consórcio, todas as informações sobre o andamento da cota, eu posso ter. Basta ligar para vocês? Isso. Nós temos o sistema do Telebens, onde o consorciado liga diretamente ao computador do consórcio rodobente de imóveis e ele obtém todas as informações necessárias com relação à sua cota de consórcio. Ótimo. Onde você pode comprar o seu imóvel? Em qualquer lugar do país, novo ou usado. Independente de você já possuir imóveis. Exato. Certo? Então basta você escolher. Você não precisa fazer uma poupança antecipada. Isso é muito importante. Quando você paga a taxa de inscrição, que é 1%, mais a primeira parcela, automaticamente você já está dentro do consórcio. Exatamente. E a nossa próxima assembleia será no dia 14 de maio. Ótimo, não perca tempo, que é um negócio muito bom. Você pode comprar um terreno e construir a casa conforme a sua escolha. A burocracia praticamente não existe. O que importa é o documento do imóvel e do vendedor, que são os mais importantes. Certo? Isso. E eles fazem para você a avaliação de imóvel para você não ser enganado. Exatamente. Só tem vantagens. Quem comprar suas portas neste domingo vai ter uma bonificação que a gente não pode falar, mas é muito interessante. Ou liga ou vem aqui. Rua José de Magalhães, número 28, na Vila Clementina, pertinho do Detran. Isso. Né, Jorge? Telefone para você do interior é de graça. 0800 11 10 84. Ou aqui em São Paulo, 572 25 71. 572 3211. Consórcio Condobens de Imóveis. Não perca essa oportunidade. Vem se informar, que é um grande negócio. 50 elevados. 168. 219. 229.